Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que o meu Deus pensar de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Um projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores, reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas me fez alcançar Mas o meu troféu será lá no céu O abraçar, o resumo da minha história, o encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mais o meu troféu será lá no céu O abraçar, o resumo da minha história, o encontrar Saber que o meu nome está escrito lá Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar